Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje hei de falar das 3 leis absurdas aprovadas em Moçambique e permitidas no Brasil. E se você já se interessou pelo tema, desce aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações. Para não perder nenhum dos meus vídeos, te moro? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, me segue lá e dizer que o pai eliminou o TikTok. Porque não estávamos a ter seguidores lá no TikTok, apenas batíamos views e decidi literalmente eliminar o TikTok. E lembrar pessoal que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp. Para quem quiser aderir, link aqui na descrição. Vai lá e diga que vim pelo vídeo novo. E sem mais delongas, bora ao assunto. No primeiro ponto pessoal, temos proibido filmagem, de vídeo, tirar fotos em lojas, shopping e locais públicos. E caso você faça isso aqui em Moçambique, tem a oportunidade de ser punido ou por outra. Em caso a pessoa for denunciar, você literalmente será preso. Porque é uma lei que foi aprovada aqui em Moçambique. E não poderás em nenhum momento poder filmar em um shopping em que você vai comprar uma determinada coisa pessoal que eu quero dizer. Você não poderá filmar o que você literalmente está já a comprar. E além disto pessoal, é proibido filmagem ou tiragem de foto para pessoas sem o seu sentimento. E caso você tire uma foto de uma pessoa sem o consentimento dela, aquela pessoa se ir te denunciar, literalmente você será preso. Algo muito inesitado e não tão bom. E dizer que no Brasil, acho que isto é normal, caso eu não esteja em erro. Tirar foto, filmar, fazer pegadinha com as fotos das pessoas, fazer meme com a foto do presidente e tal, fazer muita coisa com as fotos no Brasil. Isso é super normal. E já que é Moçambique, você pode ser preso por tirar foto de alguém. Então caso você venha para cá, para Moçambique, nunca tira foto de ninguém sem o seu consentimento. Podes filmar uma loja sem as pessoas ou os donos da loja souberem que você está a filmar ou aqueles empregados souberem. Porque literalmente mesmo eles descobrindo, vão falando para os chefes, dizendo que ouvi um monstro filmando aí e temos que tirar ele imediatamente da loja. E você é expulso na hora pessoal. E é algo muito inusitado, algo muito triste, literalmente pessoal. Eu não sei se em certos países também fazem isso, mas quem é Moçambique nunca pode filmar um local público, nunca pode filmar alguém, nunca pode filmar um supermercado. Porque você literalmente pode vir a ser preso. E nós filmamos ou fazemos vídeos que sejam vlogs nas escondidas e quase ninguém sabe do que literalmente está a se passar. Porque cada um tem o seu celular pessoal. E o segundo ponto pessoal, é proibido trabalhar no estado quem tiver tatuagem em qualquer parte do corpo. Geralmente posso eu afirmar, já vi vários polícias do Brasil, se não estou em erro, mas eu não estou em erro. Vários polícias do Brasil com tatuagens aqui, mano, tatuagens aqui, tantas tatuagens, mas muitas tatuagens mesmo. Mas mesmo assim eles trabalham no estado, polícia, pessoas normais, tanta gente mano tem tatuagem no Brasil. Então cá em Moçambique, eu não sei se estou em erro, não sei mano, mas tem uma informação de que alguém foi concorrer na tropa ou correu depois de correr, voltou, teve que desmobilizar por causa da sua tatuagem. Ele não poderia ter tatuagem. Então caso você queira trabalhar cá em Moçambique, nunca pode ter tatuagem mano, porque eu não sei se eles desconfiam que você é fugitivo, é ladrão e tal. Eu não sei, mas isso no Brasil é super normal. Até você vê aqui as polícias mano, com tantas tatuagens aqui, todo o corpo quase com tatuagem. Mas cá em Moçambique, se você fazer isso, geralmente você não é representante do estado e tal e tal. E daí, literalmente você pode vir a não ter nenhum emprego por causa das suas tatuagens. A não ser que a tatuagem esteja escondida num local pessoal. Caso não for isso, literalmente você não vai poder trabalhar no estado pessoal. Terceiro e último ponto pessoal, é proibido a entrada de corte de cabelo nas salas de aula. Por exemplo, o corte degradê. Eu tinha o corte degradê, mas o meu cabelo acabou crescendo e daqui a dia a gente terá o corte degradê. Dizer que todos os alunos sofrem este tipo de discriminação. Não sei se é discriminação, não sei se é bullying, sei lá mano. Eles sofrem quando querem entrar na sala com um corte degradê ou um corte a mais. Aqui em Moçambique, só é permitido alunos estudarem com carrega. Isso no ensino médio ou ensino médio, não sei. Mas aqui em Moçambique chamamos de ensino pré-universitário, mas acho que no Brasil é ensino médio. E já no ensino superior, você poderá cortar o que você quer, até se quiser podredes. Você pode pôr trades sem problemas. Enquanto que na escola pública, você não poderá tirar nenhum tipo de corte, nem degradê, nem crista, nem panque, nenhum tipo de corte pessoal. Então nunca faça isso com a Moçambique. A não ser que o corte seja um corte natural. Eles permitem. Mas aquilo também, literalmente, eu chamo de bullying. Por que eles vão deixar um mulato branco e tal, entrar com um corte e um nego? Não. Então é algo muito inusitado, muito feio também, que eu acho, né? Não sei na vossa opinião, qual é a vossa opinião. E eu também quero muito saber da vossa opinião aqui nos comentários. Digam aí que eu irei ler todos os comentários e irei dar a douro. E aí pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, deixem o seu like, ativem as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Me sigam lá nas minhas redes sociais, aqui na descrição. Para que nós possamos trocar de ideias, sugestões, dicas e muito mais pessoal. E aí pessoal, este foi o vídeo de hoje. E tchau. Até no próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye. Tchau. 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 Tchau.